Ora então, saudações leoninas a este gigantesco universo leonino, terceiro dia de 2023, mas passa ao primeiro, passa ao segundo, passa ao terceiro, vai passar ao dia número 365 e vamos continuar este ano inteiro a apoiar o gigantesco, o enorme, o fantástico, o fabuloso, a maior potência desportiva nacional, Sporting Clube Portugal, por isso bem-vindos a mais uma notícia de Sporting, notícia de Sporting hoje um pouquinho diferente, uma edição mais curta, mas vamos falar, porque tem muito assunto, como sempre, no universo leonino. Antes de mais, eu sou o Cruz, este é o Defender o Sporting e nos assuntos de hoje vamos falar de Mateus Nunes no Liverpool, um rumor que planteia por lá, por a Inglaterra, e o que é que isso implica ao Sporting Clube Portugal, Cristiano Ronaldo apresentado no Al Nasser, não quiseres falar disto na altura da oficialização, vamos falar hoje um pouquinho, um minutinho só de Cristiano Ronaldo e encerrar o assunto, vamos falar de coates e ex-proderby e vamos ter também falar um pouquinho de ADN com o Nuno Santos e Pedro Gonçalves e muito mais nesta edição do Notícias Sporting, por isso, se não conhece o Fender o Sporting, subscreve o canal, todos os dias conteúdo sobre Sporting com Portugal, deixe o like no vídeo para espalhar o conteúdo, eu sei que normalmente é sempre no fim, mas deixem agora no fim, se quiserem, tirem o like no minuto 10, não tirem, não custa não. Viva o Sporting Clube Portugal, bem-vindos a mais Notícias Sporting, viva o Sporting Clube Portugal! Ora então, ora então, bora falar de Sporting Clube Portugal, por isso estamos aqui todos os dias, começamos com o jogo na Madeira, o Sporting no dia 8 que enfrenta o Marítimo nos Barreiros e já começou uma elevada procura de bilhetes para a deslocação leonina aos Barreiros, o Sporting que jogará então assim com a formação do Marítimo e os madeirenses de Leões querem esgotar rapidamente esses ingressos, o Sporting, os Sportingistas já começam a comprar ingressos para a partida ante o Marítimo, o Sporting em busca de mais três pontos antes da partida do Derby, antes do Derby que certamente movimentará corações que dividirá um Paris, mas esperemos que o bem vença ou mal, lá vamos para isso, para a próxima semana estaremos aqui a falar todos os dias do Derby. Mas vamos então falar, os Sportingistas com este renovar de confiança em 2023, um Sporting mais forte, o Sporting que vem de 7 vitórias consecutivas, 5 jogos sem se fregolos, os Sportingistas respondem e uma elevada procura de bilhetes então para a deslocação do Sporting Clube Portugal na Madeira, já estão perto de esgotar, por isso os Sportingistas estão na Madeira, bota, mas é apoiar o Sporting Clube Portugal. Falando sobre esse jogo, temos Coates em risco para o Derby, ou seja, Seba Coates já viu quatro amarelos na Liga Portugal, então se vir o amarelo contra o Marítimo, poderá falhar o Derby, cuidado Seba, cuidado Seba, cuidado, gente brinca, mas as armadilhas que as há, é como as bruxas, que as há, por isso Seba Coates, muito de tranquilidade para estares em campo para o Derby. Sabemos que nesta deslocação à Madeira, Dário Açú que foi expulso na última partida a hipótese por acumulação de amarelos, são as baixas no Sporting Clube Portugal. Em fase de recuperação está Luís Neto, mas não estamos para adiantar nenhum prazo para Luís Neto voltar a entrar em campo pelo Sporting Clube Portugal. Falemos agora de Mateus Nunes para o Liverpool. É um rumor que é com a Inglaterra, mas eu vou explicar o que é que isso interessa ao Sporting Clube Portugal e fazer esclarecer algumas ideias que eu já ouvi falar por aí e simplificar sobre aquilo que é a negociação de Mateus Nunes, ou uma eventual negociação de Mateus Nunes, para explicarmos bem aos Sportingistas o que é que o Sporting teria a ganhar com uma transferência de Mateus Nunes. Eventual transferência, digamos, isto que é um rumor, é só porque eu ouvi uma discussão e vamos já dar os dados concretos. Mateus Nunes, o Sporting não tem 10% do passe, como eu já vi por aqui. Temos 10% de uma mais-valia. Ou seja, se Mateus Nunes for transferido para o Liverpool por 50 milhões de euros, que é o valor que se fala, a imprensa inglesa repercute esse valor, o Sporting teria que receber 10% de 5 milhões. O jogador foi transacionado por 5 milhões mais objetivos, nenhum deles o Sporting já recebeu, por isso desses 5 milhões a transferência total seriam 45, o Sporting recebeu um bolo de 10% das mais-valias, ou seja, as mais-valias são 5 milhões de euros, ou seja, é um valor superior aos 45 que o Sporting arrecadou por Mateus Nunes. Nesses 5 o Sporting tem 10, ou seja, daria algo na casa do meio milhão de euros. Se, por exemplo, o Sporting já tivesse arrecadado 46 milhões de euros por Mateus Nunes, se, por exemplo, um milhão dos objetivos já tivesse sido pago, era acima dos 46 o Sporting tinha 10%, o Liverpool ao pagar 50 ao OVS, como eu estou a exemplificar aqui, o Sporting teria 10% de 4 milhões de euros, ou seja, 400 mil euros, são estes os valores de Mateus Nunes. Ainda sobre Mateus Nunes, que já se treina na academia e poderá ser apresentado oficialmente pelo Sporting a qualquer momento, o jogador argentino contratado a custo zero ao Rosário Central, custo zero que não ganhou um custo zero, mas o jogador estava livre no mercado e já assinou pelo Sporting com Portugal, deverá ser oficializado então pelo Sporting com Portugal nas próximas horas, a qualquer momento. A partir desta, soltar este vídeo, até poderá acontecer a eventualidade de eu estar a subir este vídeo e no minuto anterior ou no meio do seguinte, Mateus Nunes ser apresentado pelo Sporting Clube Portugal oficialmente. Por isso, se ainda não tivesse sido apresentado, Mateus Nunes, calma, a qualquer momento, Mateus Nunes será oficializado pelo Sporting Clube Portugal. Ainda um ADN com Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Guilherme Jairinhas, certamente promete, eu ainda só vi muito pouco, mas pá, está a valer a pena pelo pouco que eu vi, passem por lá conteúdo disponibilizado no YouTube do Sporting Clube Portugal, por isso, quem não é sido do ADN, por favor, seja. É só isso que eu tenho a dizer-vos. Entretanto, temos de falar também sobre algo que começa a atormentar o Universo Leonino e vocês perguntam, o que é que é isso que é que anda a atormentar o Universo Leonino? Atormentar no sentido positivo, desde já vos adianto. Comunidade no Discord, server do Discord, estamos praticamente, estamos já já a bater os mil por lá, por isso, junto com a maior comunidade de Sportingista do Discord, o link está aí embaixo, comunidade de Sporting, onde se une 15 projetos sobre o Sporting Clube Portugal num só mega servidor, com debates sobre formação, sobre modalidades, sobre o Sporting, notícias, memes do Sporting e muito mais, conteúdo Leonino, tudo sobre o Sporting Clube Portugal, 24 horas disponibilizado, por isso, junto com o tal server no Discord, se não tiveres Discord, crie um Discord, vais demorar um, dois dias a perceber como é que tudo funciona por lá, mas tens tempo. Eu há uma semana também não sabia como é que percebia por lá e estamos agora, já somos praticamente mil, vem juntar-te a maior comunidade de Sportingista no Discord e falar 24 horas sobre o Sporting Clube Portugal e melhor, não te manda notificações a toda a hora, é maravilhoso, diga-se de passagem. Então, passem no ADN de Leão com Pedro Gonçalves e Nuno Santos e agora sim, vamos falar deste assunto que eu tanto evito falar. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro foi apresentado no estádio do Al Nasc, que eu não sei como é que se chama, não faço questão de saber como é que se chama, porque não vou acompanhar. E não, não sou um hater do Ronaldo, mas eu só me interesso aos atores de Sportingistas. Muito se especula de uma possível volta de Cristiano Ronaldo, muito se especula, muito se fala do amor de Ronaldo pelo Sporting. Nesta parte eu não quero saber de nada disso, eu queria deixar o meu último falatório e a minha última palavra sobre Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro e sobre este assunto que finalmente já se tem um destino firmado e cravado. Ronaldo não é maior que o Sporting. O facto de Ronaldo não voltar ao Sporting é nós, Sportingistas, só nos tem que dizer uma coisa, quem o perde é ele. Não cabe a nós julgar se Cristiano Ronaldo tomou ou não a melhor decisão para a sua carreira, porque não somos nós que estamos lá, não somos nós que fomos para o Al Nasser, não foi nenhum de vocês que decidiu, não fui eu que decidi, não nos cabe a nós julgar as decisões que Cristiano Ronaldo toma. Agora, as decisões que se tomam na vida trazem consequências, sejam elas positivas ou negativas. A minha é que não se perde a idolatria de uma lenda, não se perde o respeito a Cristiano Ronaldo nem a tudo o que ele fez pelo futebol. Agora, se em questões Sportingistas Cristiano Ronaldo perde muito, perde gigantescamente. Cristiano Ronaldo não é uma lenda do Sporting Clube Portugal, é sim uma lenda do futebol. Relatar que Cristiano Ronaldo não teve uma carreira que o propicia, um grande ícone do Sporting. Cristiano Ronaldo é alguém que nós formamos, uma cria da casa, tantas vezes falada. Temos que o reverenciar, agradecer por o que ele fez, mas ponto e vírgula, porque mais do que isso, Cristiano Ronaldo não precisa de nós, porque numa relação, em qualquer uma delas, seja profissional, as duas partes têm que estar interessadas. E Cristiano Ronaldo teve a oportunidade de abrir as portas ao Sporting e ao mundo Sportingista. Assim não o fez. E ele não era obrigado a fazê-lo. 500 milhões pararam disso. Ou seja, não estamos aqui a falar de dinheiro, estou a contextualizar. A decisão que ele tomou acarreta consequências. E sinceramente, eu espero que não se cogite o nome de Cristiano Ronaldo Santos a haver para determinar no Sporting Clube Portugal, neste exercício hipotético, de lá em 2025, com Cristiano Ronaldo com 40 e não sei quantos anos, se cogite o Sporting Clube Portugal. Porque há uma coisa que o Sporting não pode fazer. O Sporting não pode ser a última escolha de ninguém. Porque o Sporting está acima de mim, de todos vocês que estão aí, dos que virão e dos que foram. O Sporting Clube Portugal, acima de tudo e de todos. Porque pelo menos aqui, e sempre será assim, é tudo por um símbolo e só por este símbolo. Por quê? Porque ele faz-nos sofrer, ele faz-nos rir, ele faz-nos chorar. A ele daremos tudo e em nada pediremos em troca. Assim é o amor ao Sporting Clube Portugal. Por isso, Ronaldo, muito respeito por Cristiano Ronaldo Santos a haver pela gigantesca carreira que construiu. Nunca será um ídolo do Sporting Clube Portugal sem levantar troféus. Muito se fala de finanças, mas é de conquistas que se cria. O mito, o monstro e o gigantesco Sporting Clube Portugal. Esforço, dedicação, devoção e glória. Estaremos aqui em 2023. E é isto, o Sporting Clube Portugal. Viva o Sport! O Sporting Clube Portugal. O Sporting Clube Portugal. Amém.